É possível que já conheçam, que já tenham trabalhado a noção de arredondamento, que já saibam o que é arredondar. Possivelmente já arredondaram números à dezena mais próxima. Mas neste vídeo, aquilo que vamos fazer é arredondar números à centena mais próxima. E para o fazermos, vamos começar com o exemplo. E vão ver que aquilo que vamos fazer é muito semelhante ao que fazemos quando queremos arredondar à dezena mais próxima. A diferença é que vamos olhar para o outro valor posicional. Então, vamos considerar que temos o número 345. E queremos arredondar este número à centena mais próxima. Então, parem este vídeo. E eu sei que ainda nem sequer falámos como é que isto se faz. Mas qual é a vossa intuição? Qual é que acham que é a centena mais próxima de 345? Ok, vamos avançar juntos. E a primeira coisa que vamos fazer é olhar para o valor que temos na posição das centenas. Se temos o 345, temos 3 centenas, 4 dezenas e 5 unidades. Portanto, se quisermos pensar na centena que se encontra imediatamente abaixo de 345, será o 300. Temos 3 centenas, 0 dezenas e 0 unidades. E depois, a centena que se encontra imediatamente acima, a centena que é imediatamente maior que o 345, será aquela que tem 4 centenas. É o 400. Assim, se queremos arredondar este número à centena mais próxima, temos de escolher entre uma destas duas. E 345 está mais próximo de 400 ou de 300. Bem, para tomarmos essa decisão, uma possibilidade poderá ser considerarmos uma reta numérica. E não vamos precisar de todos os números desde o zero. Vamos só focar-nos naqueles que nos interessam. Vamos considerar, por exemplo, que aqui fica o 200. Vamos considerar que aqui fica o 300. E por isso, aqui, mais ou menos, vamos ter o 400. E depois, nesse caso, aqui a meio, vamos ter o 350. E aqui o 250. E se aqui é o 350, então onde é que ficará o 345? 345 é um pouco menos do que 350. Por isso, vai ficar aproximadamente aqui. Então, este número está mais próximo de que centena? Está mais próximo de 300 ou mais próximo de 400? Bem, se o 350 está exatamente a meio, está a 50 unidades do 300 e a 50 unidades do 400, o 345, que é inferior ao 350, vai estar um pouco mais próximo do 300. Assim, nesta situação, se o que queremos é arredondar este número à centena mais próxima, o nosso número será arredondado para baixo. A centena mais próxima é o 300. Agora, outra forma que tínhamos para pensar nisto, e é muito semelhante à estratégia de que também falámos noutro vídeo da Khan Academy sobre o arredondamento à dezena mais próxima, é pensar, ok, queremos arredondar à centena mais próxima. E temos aqui um 3. Portanto, a centena mais próxima corresponderá ou a 3 centenas ou a 4 centenas. E para decidir qual delas escolher, temos de olhar para o algarismo que temos na casa à direita deste. E, por isso, neste caso, temos de olhar para o que é que temos na casa das dezenas. E, na nossa casa das dezenas, neste caso, se tivermos um valor que é inferior a 5, então arredondamos para baixo. Escolhemos a centena mais baixa. Se o valor que temos na casa das dezenas for igual ou superior a 5, então arredondamos para cima, para a centena imediatamente superior à que tínhamos. E, nesta situação, o valor que temos correspondente às dezenas é menor do que 5. E, por isso, arredondamos para baixo. Se aqui tivéssemos, por exemplo, 365, nesse caso, o valor correspondente às dezenas já seria igual ou superior a 5, e, nesse caso, arredondaríamos para cima. E isso também faz sentido se olharmos aqui para a reta numérica, porque o 365 estaria mais próximo do 400. Vamos ver outro exemplo. E vamos também pensar nele usando estas duas estratégias. Vamos pensar no número 7652. E sugiro que voltem a parar o vídeo e tentem sozinhos arredondar este número à centena mais próxima. Muito bem, vamos então avançar. Ora, queremos a centena mais próxima. E, na casa correspondente às centenas, neste número, encontramos um 6. Podemos dizer que este número tem 7 milhares e 6 centenas. Ou podemos também dizer que este número tem 76 centenas. Então, e quais são as centenas mais próximas deste número? Se pensarmos neste número como sendo 76 centenas e ainda 5 dezenas e 2 unidades, ou também se pensarmos nele como sendo 7 milhares, 6 centenas, 5 dezenas e 2 unidades, seja como for, a centena que se encontra abaixo deste número irá corresponder a 76 centenas ou 7.600. E a centena que se encontra imediatamente acima deste número, que é maior do que este número, para encontrarmos, temos de ter mais um nesta casa que corresponde às centenas. E, portanto, isto irá corresponder a 77 centenas, ou 7.700. E agora é a parte em que temos de decidir a qual destas centenas é que vamos arredondar este número. Uma possibilidade é olharmos novamente para o nosso número e ver que valor encontramos no valor posicional imediatamente abaixo das centenas. Ou seja, que valor é que temos na casa correspondente às dezenas. E olhando para esse valor, vamos pensar que, se este número for maior ou igual a 5, então vamos arredondar para cima. Se o valor que está nesta casa for inferior a 5, então, nesse caso, vamos arredondar para baixo. Ora, o número que aqui temos é maior ou igual a 5. E, portanto, nesta situação, vamos arredondar para cima. Vamos arredondar para a centena, que é imediatamente superior ao número que temos. Vamos arredondar para 7.700. E também poderíamos chegar a esta mesma conclusão recorrendo, mais uma vez, à reta numérica. Mais uma vez, não vamos escrever todos os números desde o zero, vamos só incluir aqui alguns que nos interessam. Vamos, por exemplo, considerar que aqui ficou 7.500. Mais ou menos aqui temos as 76 centenas, ou 7.600. E, mais ou menos, por aqui vamos ter o 7.700. E, nesse caso, aqui a meio, vamos encontrar o 7.650. E 7.650 e 2 vai ser ligeiramente superior a esta última marca. Vai encontrar-se mais ou menos por aqui. E, por isso, se se encontra a meio ou à direita deste valor, isto é, se é igual ou superior a este valor, então, vamos arredondar para cima. Vamos arredondar para 77 centenas. 7.700, tal como fizemos, recorrendo à outra estratégia. E vamos ver ainda um último exemplo. Vamos dizer que queremos arredondar à centena mais próxima o número 982. Qual será a centena mais próxima? Bem, mais uma vez, vamos olhar para o valor que temos na casa das centenas. Qual é a centena que se encontra imediatamente abaixo, que é imediatamente menor que 982? Bem, se retirarmos o 82, ficamos com 900. E, portanto, o arredondamento para baixo irá corresponder a 900. E o arredondamento para cima, a centena mais próxima superior a 982, qual será? A seguir a 9 centenas, aquilo que vamos ter são 10 centenas. E 10 centenas corresponde a 1.000. E queria mostrar-vos este exemplo com um 9 na casa das centenas, precisamente para vos chamar a atenção que, se precisarmos de arredondar para cima, a centena mais próxima, que fica acima das 9 centenas, que é maior do que 9 centenas, irá corresponder a 10 centenas. E 10 centenas é o mesmo que 1.000. E, neste caso, quando olhamos para a casa das dezenas, para decidir se arredondamos para baixo ou para cima, encontramos um 8. E o 8 é maior ou igual do que 5. Logo, vamos arredondar para cima. Portanto, o que é que concluímos? 982 arredondado à centena mais próxima, vai corresponder a 1.000.